Eu vi seus olhos tristes, uma lágrima caiu Não posso mais ficar, amor, tenho que ir, vou viajar A noite vem caindo, vi o teu rosto tão bonito É hora de partir, adeus, mas brevemente eu vou voltar Eu não vou ficar sozinha, eu não quero mais sofrer Por isso não me deixe, eu preciso de você Me dê um pouco de carinho, onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar, procure logo entender que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho, onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar, procure logo entender que o nosso amor não morreu Ouvindo o som dos passarinhos Vou cantar pra você voltar Eu voltarei pra ficar contigo, eu não demoro Pra você vou voltar Volte logo Pra você eu vou voltar Volte logo Pra você eu vou voltar Volte logo Volte logo, meu amor Voltarei Volte logo, meu amor Voltarei Volte logo, meu amor Voltarei Oh, 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 oh Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender que o nosso amor não morreu Ouvindo o som dos passarinhos Vou cantar pra você voltar Eu voltarei pra ficar contigo Eu não demoro Pra você vou voltar Volte logo Pra você eu vou voltar Volte logo Eu voltarei Pra você eu vou voltar Volte logo Pra você eu vou voltar Volte logo Pra você eu vou voltar E aí Tchau 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 Tchau